Estamos aqui para mostrar o programa chamado Palco MP3 Está ali enviando um vídeo para o Youtube O programa Palco MP3 Ele baixa músicas para o Android Sem a utilização de cabo USB Aí ele vai botar eu quero tchô, eu quero tchá só para teste A música de teste Primeiro vocês vão em Play Store E pesquisem aqui, Palco MP3 E pesquise aí A carregar A carregar, está carregando 43 segundos de vídeo, 44, 45 A internet está além, então você está enviando um vídeo Para o, está enviando este vídeo aqui para o Youtube Está lento Depois vocês vão botar aqui, na hora que carregar Vocês vão instalar este programa aqui Ó, cadê ele? Ele Cadê ele aqui? Este programa aqui, o Palco MP3 Que é baixado diretamente do Google Play Ou do Aptoide ou do Quadro Shared Vocês escolhem por onde você vai baixar É recomendável baixar pelo Google Play Que antigamente era Android Marketing Vocês vêm aqui Bota o nome da música Ou só início E a carregar Eu quero te ver Está carregando Para vocês escutarem a música Eu quero te ver E vem baixar E aguardem o download da música A música baixa depende da velocidade de sua internet Olha a velocidade da minha Rápido, olha lá É da memória interna, tá? Do aparelho A música fica no armazenamento interno Olha lá Ou pode ser movido a SD Depende do usuário querer Vem músicas Ó Aí, gente Aí pegou, viu? Aí pegou Para tudo que está aberto Pronto Agora é só aproveitar O palco MP3 em seu dispositivo E baixar músicas grátis Sem USB E baixar músicas grátis E baixar músicas grátis E baixar músicas grátis